Nossa, Tonhão, que nojo! Por que nojo? Eu me coze em todos os dedos, viado! Não, era esse aqui que eu tinha te falado, mas aí eu cocei esse aqui, esqueci, cocei o outro, e cocei o outro, aí foi passando. Burra! Mas você acha que esse negócio aí vai dar jeito nessas perebas aqui? Meu amor! Só pra você ter uma base, essa base aqui foi batizada, querida, num atraco e choque de monstro que eu tive com Suzete Matacete. Suzete Matacete? Quem que é essa aí, mano? O quê, querida? Você não sabe quem é Suzete Matacete? Sei não, chucheta, quem é? Suzete Matacete foi a menor ratazana que já esteve aqui nesse presídio. Ratazana, mano? Mas se ela era pequena, como é que ela matou sete? Meu amor, você não sabe do que Suzete Matacete era capaz. Ela matou sete travestis aqui no Chilindró, tá passada? Que isso, mano? Não, mas peraí, como é que você se livrou dessa aí, mano? Tonhão, você me conhece, né, querida? Vocês sabem que eu sou boca de tampa de esgoto. Tô ligado. Na hora que Suzete Matacete tava vindo na minha frente com aquele dentinho dela mirando na minha carinha de boneca, vocês sabem que na minha cara de boneca ninguém mexe, né, querida? Ninguém mesmo, não. Meu amor, eu já abri uma roda de capoeira na hora porque você sabe que eu sou de aia, né, Tonhão? Querida, na hora que ela veio eu dei uma chave de Edina e Suzete Matacete quebrei a coluna dela toda enfiei o dedo no furico de Suzete rasguei com a unha o sangue que escorreu eu coloquei aqui dentro desse vidrinho, ó com um pouquinho de base fortificante e temos aqui o melhor fungicida do planeta chamado Chucheta Matacete Bom, se você tá falando que vai curar eu acredito, né? Vai curar, menina. Vamos passar aí. Mas peraí, ô, Chucheta isso aí não vai deixar minha unha vermelha não, né? Se é vermelha, verde, que sua unha não vai ficar, né, linda? Me dá aqui logo que eu tô com pressa. Oh, 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 oh Tá borrando Ai, Tonhão Por que você não foi almoçar? Tá doente? Minha mão, Matuza Minhas unhas estão em carne viva, mano Eu acho que esse esmalte da Chucheta não me fez bem, não Tonhão do céu Sua mão tá mofada Quê? Você tá me zoando ou você tá falando sério, Matuza? De mofo eu entendo Uma mão quando começa a ficar esverdeada assim, ela cai com três dias Matuza Você tá querendo dizer que minha mão vai cair? Hoje não Mas daqui a três dias vai Daqui a três dias a senhora terá cumprido Três dias dos trezentos anos de pena Que vai cumprir na solitária Porque é uma velha matreira Falsa Guardas, entrem no quarto dela Levantem o colchão Não revirem até achar as duas dentaduras que ela esconde Não Para que as pessoas tenham pena dessa boquinha de sovaco Não 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 Não, não, não Peraí, peraí, peraí Ô camurão Não Mas o que que ele fez? Ele ainda não fez nada Mas fará Em breve, hoje ainda Ele vai denunciar um de vocês Não Que irá para a solitária Não É, sim Porque o macaco velho Senta em cima do rabo seco Para apontar o rabo dos outros Vem Matusalém Siga O seu sorriso Então você estava escondendo duas dentaduras para parecer uma coitada? Para ficar com essa boquinha aí que você fica jogando essa bolinha de gude para cima e para baixo É, hein, cara de bago de bicicleta As dentaduras estavam frouxas Elas foram feitas para um homem gordo Mas estava na promoção, né? Mentirosa Você é mentirosa Eu quero saber quem é que você vai delatar Eu Não vou delatar ninguém porque eu não sou fofoqueiro Anota Ah, não vai? Pois saiba que Timichurri... Isso não precisa anotar Timichurri está preso na solitária com mais de um quilo de queijo vencido Que infestilou todo o xilindró E nesse calor a coisa deve estar bem pior E você quer ficar do lado dele Dormindo em pé Debaixo do sovaco do boliviano? Não, não, não Isso nunca Isso não Pode adotar Pode adotar Tá bom Tá bom Tá bom Eu falo Abre aspas Eu falo Abre aspas Troço Foi a chucheta que vendeu o esmalte mofado pro Tonhão Ponto Regininha, pelo amor de Deus Me leva pra solitária Me leva presa Mas não leva minhas coisas, viada Arranca meu olho Esfrega uma perereca Viva na minha cara Que nojo Mas não leva meus cacarecos, Regininha Eu não sabia, viado Que o esmalte estava vencido, bicha Nossa Que não sabia o que, chucheta Que não sabia o que, chucheta Olha a minha mão, mano Tá quase caindo Ai, que nojo Ai, Tonhão Eu achei que você tinha pegado uma alergia, né, Mona Porque não é toda mão de hétero que aceita esmalte, bicha Não vem me chamar de hétero, não, mano Não vem me chamar Eu sou é muito homem, viu Ah Mas isso não vai ficar assim Eu vou descobrir quem fez essa palhaçada Porque você sabe, né, querida Que eu sou boca de alaroê Tracajana E eu vou descobrir Quem fez essa palhaçada comigo E você sabe, né, querida Que eu tô boa Enquanto eu tô boa, eu sou Glória Mas quando eu tô capeta Eu sou Tarcisa e Glória Eu quero saber Quem foi a fofoqueira do carai Que veio aqui na sua sala pra falar mal de mim Olha, linda Quem foi essa fofoqueira? Porque eu vou arrancar a língua dela E vou fazer de absorvente Quem foi? Regininha Regininha Oi Ela tá gritando Pra mim, gritou Então você cala a boca Em primeiro lugar, você cala a sua boca, tá? Aqui não é antiga diretora, não Aqui é Cangurão quem tá falando E essa sala Não é canil da prefeitura Pra qualquer cachorra vira lata Vila ti Credo Credo vai ficar a sua cara Credo é o que vão dizer credo Olha a cara dela toda arrebentada Com um monte de fio de luz que eu vou bater nela pra sangrar Ficar em carne viva Ou você achou mesmo Que podia vender o seu esmaltezinho mofado no meu presídio e sair impune? Ai, bicha Você não fica chateado? Posso confessar uma coisa aqui pra você, viarda? Nossa, sou tão honesta, sabe? Trabalho vendo minhas coisas aqui, sabe? Acordo cedo pra vender minhas coisas, bicha E fizeram isso comigo, menina A gente tá no meio de cobras e rado, sabe? É um puxando o tapete do outro Não, um apontando o dedo no rabo do outro Ai, eu sou uma desgraçada mesmo, viu? Todo mundo sempre apontou o dedo no meu rabo Eu tô acostumada Comovente, Regenita Traz lenço pra ela aqui que ela tá chorando, coitada Ai, Toshu Ai, Toshu E a paz? Falar uma coisa pra você Ai, Toshu Boa é o Amadeus, né, caburona? Que tá lá na enfermaria, quietinho, caladinho, né? Longe desse monte de gente traíra Ah, é? Você acha? Eu acho Pois fique você sabendo Que foi o próprio Amadeus quem te denunciou Foi ele quem falou que você tava vendendo esmalte malfado Foi Foi ele que disse que você disse Que o Timituri disse Que Matusalém disse Que a Sandra disse Que eu sou uma péssima diretor O Amadeus disse isso O Amadeus disse, não disse, Regeninha? É Disse ou não disse, Regeninha? É Disse ou não disse, Regeninha Fala logo que eu quero saber, querida É, Regeninha Disse ou não disse? Você quer ir pra solitária? É Disse Disse? Ah, foi um disse, me disse sem fim Pois eu vou lá agora nessa enfermaria, querida Ter uma conversa séria com o Amadeus E eu vou fazer ele engulo e abrir oco Amadeus Foi Eu vou dar com o pé na tua cara, puta O quê? Foi? Foi você que falou pra nova sapatona Que eu tô vendendo esmalte malfado, querida Claro que eu não falei isso, tá maluca, Xixeta Quem foi? Foi ele sim Foi ele sim Eu escutei ele dizendo Eu posso até dizer que se não me engano Até gravei ele falando Foi você, foi você Não fui eu Linda Se foi você que tiver falado pra ela Eu vou te dar uma surra de peruca Pelo amor de Deus, Xixeta Você teve que acreditar em mim Eu não falei nada, tá maluca Foi ele sim Foi ele Inclusive eu quero dizer pra vocês Vocês falem lá para os seus amigos Desde que ele chegou aqui Ele só toma sorvete o dia inteiro e fala mal de vocês É uma bola de sorvete e fala mal de vocês É uma bola de sorvete e fala mal de vocês Todo o tempo é ele que fala Com certeza foi ele que disse Olha aqui, eu vou bater três palmas Pra você confessar que foi você Uma Xixeta, Xixeta Você precisa acreditar em mim Eu Xixeta Acredita em mim Olha nos meus olhos Olha a verdade em mim Eu não falei Nada É tudo mentira Claro que não Ora deixe de ser uma lombriga mentirosa Você não acha de uma lombriga mentirosa Foi ele que disse Ele quer ver o oco de vocês Estar na cara dele Ele faz isso o tempo todo Mas se você quiser Eu posso dar uma injeção nele E ele vai dormir por uma semana E assim fica como um castigo Não, Brioco Não precisa, querida Pode guardar essa injeção pra você Pode Eu acredito no Amadeus Né, amiga Olha, então Durma com ele O que você fez com a Xixeta? Olha, eu coloquei ela pra dormir Está estressadíssima Fica uma conta Você não viu que ela Deu uma desmaiada e já meou? Tchau Tchau